MAHASHKALA Mahashkala é a capital da República do Daguestão, na Rússia. Essa grande cidade é extremamente diversa do ponto de vista étnico e um grande centro econômico, educacional, científico e cultural do norte do Cáucaso, além de centro de transporte, com seu importante porto marítimo. É uma das cidades que mais crescem na Rússia. Merecem destaque as refinarias de petróleo, a engenharia mecânica e as fábricas têxteis. Vivem na cidade representantes de mais de 60 nacionalidades do Daguestão, Rússia e da ex-União Soviética. Com mais de meio milhão de habitantes, Mahashkala é uma das poucas grandes cidades da Rússia onde os russos não são a maioria. Eles são apenas 5% dos habitantes. O Censo de 2010 registrou a presença dos povos A cidade está próxima de áreas de conflito e, por isso, toda a região conta com a presença de um pesado serviço de segurança. Desde a dissolução da União Soviética, houve uma retomada islâmica no Daguestão, fazendo com que 83% da população sigam o Islã. Em Mahashkala, cerca de 90% dos residentes são muçulmanos do ramo sunita. Na mente de muitos deles, o colapso da União Soviética e a ascensão do que é conhecido localmente como islamificação, são a mesma coisa. O fim do socialismo trouxe espaço para a liberdade religiosa e, com isso, o país foi sendo islamizado. A cidade abriga a grande mesquita de Mahashkala, uma das maiores da Rússia e a principal atração turística local. É uma mesquita funcional sunita, onde as pessoas levam bastante a sério sua religião, inclusive seguindo rigorosamente as regras sobre a vestimenta. O time de futebol da cidade, o FC Anji Mahashkala, fundado em 1991, já teve os brasileiros Roberto Carlos, em 2011, e William, em 2013, entre seus jogadores notáveis. O Daguestanês vê os esportes de combate como um meio de honrar os que tantas vezes lutaram pela independência do país e em defesa do território. Por isso, o Daguestan é conhecido como o nascedouro de gente bruta, nos esportes de luta. Grandes nomes do MMA nasceram lá, como, por exemplo, o ex-campeão Habib Nurmagomedov. Oremos. Ore para que Deus desperte a igreja para interceder pelos diferentes povos muçulmanos que vivem em Mahashkala e que nunca ouviram o Evangelho. Toda a região do Cáucaso é historicamente conflituosa. Ore pela paz definitiva que só Jesus pode proporcionar. Ore para que os muçulmanos de Mahashkala tenham a oportunidade de ouvir o Evangelho e que o Espírito Santo os motive a buscar a Palavra de Deus que, mesmo através de sonhos e visões, possam crer em Jesus Cristo e segui-lo como seu Senhor e Salvador. Ore para que servos do Senhor sejam enviados para Mahashkala e possam ser sal e luz nessa cidade. Ore para que até o ano de 2030, pelo menos 10% dos muçulmanos de Mahashkala sigam Jesus. Tchau, 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 tchau.